E aí galera do Brasil, bom dia, Brasil e do mundo, Grimbo Bikes, é nóis E aí galera, fizemos um suportinho aqui ó, tripézinho, certo? Material que a gente tinha galera, pra não instruir e jogar no mato, encerrei e fiz 4 pés Espetar a nota B eu já tinha e coloquei, aí ficou em pé ó Ainda tá no aço Só que eu vou dar um, vou dar um, um vermelhinho aqui ó, vou pintar, pra ficar rocheio Daí você me pergunta, o que é isso aí galera, é o seguinte Quem tá segurando o celular agora, é a minha esposa Às vezes eu quero colocar o celular de frente, pra televisão, pra fazer uma live, uma coisa E é ruim ela segurar, e às vezes eu quero que ela segure, eu tô só, ela não tá aqui, aí não tem como Olha o que eu fiz, eu criei aqui ó, esse suportinho pra cá ó Isso aqui é o famoso tripé, serve pra câmera, pra celular, pra qualquer tipo É tudo ajustável Aqui é uma porta com um parafuso e uma arruela na cabeça Porra com parafuso e arruela na cabeça Aí como é que funciona, a gente bota aqui ó Procura o ladozinho aqui certinho É a gente caixa ó Ó, aí se eu quiser bem baixinho Se eu quiser alto, bem altão Dá o limite, a colchou aqui Ficou preso, beleza? Aqui, tá pegando aí? Aqui Pega aqui Bota o telefone aqui ó Aí ele pode subir pra descer, pra filmar embaixo Ou subir assim ó, pra filmar em cima Ou ficar na paralela reta, 90 graus Aqui também ó, é a porquinha com parafuso com arruela ó Pra ficar tudo fácil no manual né Aí aqui eu posso ó, botar um celular mais largo Mais estreito Deitado ó Só a colchou Prendeu Lógico que tem Eu aconselho vocês a comprarem o tripé profissional das indústrias, dos caras Que é mais bonito, mais trabalhado Porque esse aqui é uma coisa muito bonita Você vai cair e pintar né Mas eu digo que se você não tem Tá precisando de última hora Mais fácil que eu vou comprar um tripé desse pra mim Quando eu puder Mas por enquanto que eu não posso Faço o esqui, certo? Então fica aí pra vocês aí ó Certo? E aqui Aqui É um projeto que eu peguei ó Pra restaurar aqui ó Esses alunos ferram aqui ó Ferrujados Vamos trocar tudo aqui ó Tudo não Vamos ferrar aqui e emendar Com solda Porque pra emendar tudo aqui O cara não quer gastar muito também Aí a gente tem que fazer com a economia O que é isso? É um rebota Aí eu vou botar Uma Só tinha duas Vai ser uma Duas Três Metalon E um novo zinco Que eu cortei e separei das laterais Da roda Vai ser pra levar água Carrafão de água Aí aqui é onde boto esse Nas rodas Cada lado São duas rodas de bug Estão naqueles carrinhos de mão Com rolamento Valeu galera É isso aí nosso projeto por enquanto aí É tudo na base da amizade É nada de ganhar muito dinheiro e tal Porque Tá muito difícil as coisas Mas A gente faz o que pode Pra ir se mexendo aí Valeu